Aí galera, aqui é o Mauro Sancho Índio, né? Estão fazendo aí um campeonatinho aí, né? Para os meninos aí da igreja aí Desculpa, jovem aí, né? E fazendo uma coisa beneficente aí, né? Legal aí Com a igreja aí no Dovisal aí Ficar bem chique aí E tem bastante gente, tem bastante meninado, né? Gosta da luta de braço E traz para o nosso esporte aí os meninado Tem bastante menino forte aí, pão, sabe? E gosta, né? Da nossa luta de braço Então é... É uma coisa beneficente que a gente está fazendo, né? Então para tirar os meninos da rua E trazer aí a nossa luta de braço E fazer uma coisa bem chique aí Nossa luta de braço crescer Novo Jesus Valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau, galera! Ainda vou ficando por aí, né? E quem gostou lá, se inscreve no canal, dão like lá, que não Mas vamos tentar levar essas meninadas aí, que tem muita pessoa forte aí, né? Pra luta de braço aí, pra mais subir o nosso esporte. Valeu! E é uma coisa beneficente, né? Que a gente faz aí, que é uma coisa muito boa aí. Valeu! Falou! Inscreva no canal, amarece o Chuminho, dá um like. Tchau!